Fala pessoal, todos bem aí? Aproveitando esse Rosine Presença Brasil para gravar mais um Dicas. Sempre verifiquem o cavalete, esse é um exemplo de um cavalete extremamente bem pensado, tá? Esse RX 415 é dos antigos, hoje eles vêm com os pinos para fixação das cordas, mas vocês podem ver que o cavalete sem o rastilho, o rastilho está aqui que ainda vai ser usinado em função da regulagem, a corda já chega aqui super baixa. E o ângulo da corda não está batendo, o cavalete não está deixando as cordas excessivamente altas com relação à escala, então você tem bastante parâmetro de ajuste aqui no rastilho para deixar esse violão confortável. Então fica a dica quando for comprar um violão, dê uma olhada nisso, porque o cavalete muitas vezes define o quão baixo você consegue chegar na ação das cordas, tá bom? Então se você curtiu essa dica, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado.